Ok, caras, dessa altura da vida, você que acompanha o canal já deve saber que a gente já conseguiu vencer aqui a Alpha de Totally Accurate Battle Simulator, o simulador de batalhas mais realista da história dos videogames. Nesse momento, eu acho que vale a pena a gente revisitar o jogo para jogar o modo Sandbox. Vou voltar aqui que eu cliquei no lado errado. O modo Sandbox, como eu cliquei aqui corretamente desde a primeira vez. Que foi? Tá olhando o quê? Basicamente, isso aqui é o modo onde você tem os dois campos de batalha e você escolhe os dois exércitos para brigarem entre si. A gente vai começar com uma coisa básica, uma briga de bar. A gente vai colocar alguns Peasants aqui, cinco, e você não tem limite de gastos ou de unidades. Os limites de unidades são os limites dos campos. Dois, quatro, sete amigos contra seis Peasants e um boxeador. Temos aqui, deste lado, um time, desse outro, outro time, que a gente não sabe quem é o primeiro ou quem é o azul. A gente vai descobrir agora. O cara que tem o boxeador ao lado de cá, vamos ver. Torce para qual time, caras? O boxeador está vindo ali. Então, o lado direito é o time azul. O time azul está vindo frenético. O time vermelho também está vindo. Um multi-peasant, nenhum armado. É uma luta normal do dia a dia. Os caras discordam nos comentários do YouTube e partem para a pancadaria desse jeito. Se a internet fosse um campo de batalha, é assim que seriam os comentários do YouTube. Basicamente, o time vermelho venceu, então o argumento deles é o vitorioso. Todo mundo aceita e continua a vida sobre qualquer outro aspecto. Agora que a gente sabe que do lado de cá é o vermelho e do lado de cá é o azul, a gente pode aumentar um pouco as chances, caras. Vamos botar alguns fazendeiros raivosos que se uniram à causa do time azul. Vamos colocar cinco fazendeiros aqui no formato bumerang, que é um formato bem estratégico, onde o primeiro chega primeiro, os outros chegam dando suporte e aí engata no combate épico contra o outro time que está logo aqui na frente. E é claro, a gente vai testar a mesma unidade de 20, que são os bárbaros. Também seguindo a mesma formação, só que os bárbaros fazem uma formação mais pontuda, mais triangular e mais bonita do que esse. Esse aqui é mais compacto e esse aqui não. Quem será que vence? Comenta aí ou assistam nesse momento, porque é uma batalha frenética. Bárbaros contra fazendeiros, boxeadores e humanos normais sem arma contra humanos normais sem arma. Olha só, os fazendeiros comeram os caras na porrada e mesmo fincados, os caras estão batendo com a sua clava, mas esse fazendeiro aqui ainda está armado e está conseguindo destruir todo mundo e o time azul está sendo limpado da existência. Olha esse cara aqui, esse fazendeiro fincou sete vezes o seu amigo antes de terminar o batalho. Espetacular. Armas de fazendeiros são menores do que clavas. Mas e se a gente colocasse alguns poachers do lado de cá para poder nivelar essa coisa? Se bem que os poachers não sabem acertar nada, como a gente já viu, então não nivelaria absolutamente nada. Então temos aqui os caras armados com seus garfos, esses caras armados com a sua clava e já vem fincando todo mundo. Olha lá, já morreu um monte de gente. Os arqueiros matando o seu próprio time. Olha isso aqui, olha esse cara, morreu esse cara aqui. Olha lá. Senhoras, os poachers estão matando todo mundo, independente de time azul, vermelho, não tem tempo ruim com eles, cara. Vamos meter bala nesse último dos moicanos. O time vermelho morreu e percebemos que assim os poachers são uma ameaça, tanto ao seu próprio time quanto ao time adversário. Que maravilha. Vamos contrabalancear esses poachers com dois footmans do lado de cá para a gente ver quem ganha agora. Vermelho ou azul? Vermelho agora tem dois caras com espada boladona chegando no canto. E aí ele já atraiu a... Nossa senhora, foi atropelado por o cara da clava e as clavas agora estão chegando e tendo mais potencial. Os caras, os poachers estão atirando no seu próprio exército. É o que acontece enquanto esse cara aqui tá... Caramba, esse aqui é tipo uma batata voodoo, caras. Ele tomou tanta espialada que... Olha isso. Ainda foi pisoteado depois que morreu. E aqui morreu os poachers também. Vai ser uma luta épica agora no final entre dois contra dois. Esse cara aqui se levantou, esse aqui tem uma flechada em cada sovaco, mas ainda venceu. E parabéns pra ele, cara. Parabéns pela sua tenacidade de continuar a luta mesmo tendo flecha em tudo quanto é canto do corpo. A gente vai agora elevar as coisas em um nível muito mais sinistro. Vamos colocar alguns spearmans aqui e vamos colocar alguns escudeiros do lado de cá também. Atrás do exército, por que não? Time vermelho ou time azul? Quem é que vocês colocam? Hashtag time vermelho, hashtag time azul. Vota aí qual que é o seu preferido. Então vamos ver o time vermelho aqui bem espaçoso. E o time azul também bem espaçoso com os escudeiros atrás, por que o general deles é meio problemático. E aí teve a primeira porrada rolando. O cara da espada tomou uma espada no queixo e morreu. Mas veio os outros aqui. Um monte de gente com uns pitforks e os caras aqui com suas lanças gigantes. Os escudeiros dando uma escudada na galera. Esse flecheiro aqui matou metade do time dele. Deu uma flechada no pé desse outro jovem que tá tentando lutar ainda com essa flecha no pé. Esse outro aqui também tomou umas 5 flechadas, mas continua lutando. E esses aqui também estão lutando. Esse aqui tá de costas pros inimigos. Mas ainda assim venceu com uma bundada e usou todas as paradas que ele tinha na sua bunda as flechas pra acertar. Agora são 5. Não, são 4. Esse poxa tá tropeçando no corpo dos inimigos. Como respeitam. Como respeitam o campo de batalha. Estão chegando contra esse arqueiro. Esse aqui tá defendendo tudo. Pode ser que o time azul tenha uma chance. Ih, que derrota espetacular do time vermelho. Na verdade que vitória o espetacular do time azul. Porque a gente considera que a vitória merece e a derrota merece ser jogada para os anais da história. Mas o que acontece se você nivela ainda mais esse combate colocando a artilharia pesada e os muskets do lado de cá. Enquanto a gente vai encher de muskets aqui. A gente não tem limites. Vamos meter muskets aqui. Fazer essa linha de mosqueteiros aqui também porque eu perdi o controle nesse momento. Uma charrete do lado de cá, outra charrete do lado de cá. E um grupo de canhão do lado de cá e outro grupo de canhão do lado de cá. Pra gente ver a artilharia pesada se matando. Vamos lá. Olha só, a pancadaria é muito louca. Os caras já começaram morrendo aqui. Não aguentaram a queda. Estão vindo aqui matando a charrete. Estão matando todo mundo. Nossa senhora. O que é isso, caras? É uma batalha digna de filmes do Mel Gibson. Filmes tipo Coração Valente. Olha lá. Já jogando os canhões. Estão aqui atirando o canhão na galera. Mas os tiros de canhão também acertam o próprio time. Então a gente meteu um monte de caras armadas do lado de cá. E não é páreo para esse outro time aqui que obviamente não vai conseguir segurar. As paradas pesadas saem catando a galera. Quem vai usar chutar uma bola de canhão? Vamos ver. Temos um canhão chegando. E os vermelhos venceram. Provando que armas. Olha como andou bonito. São mais fortes do que tiros de canhão. O objetivo dessa gameplay aqui. Claramente a gente fazer um monte de bagunça desorganizada no modo sandbox. Para ver o que dá. Mas depois a gente vai poder fazer aí. Dependendo. Vocês sugerem algumas coisas organizadas. Alguns desafios. Para a gente poder testar o que vence ou o que não vence. Beleza? Então vamos botar mais umas catapultas aqui. Porque esse time agora está completamente desbalanceado. Vamos encher de catapultas aqui. E vamos ver o que vai dar. Parece que esse aqui a gente pode manter. Porque ele foi muito forte. Vamos lá. Olha só. As catapultas chegando. As charretes vindo. Nossa senhora. Um monte de bolas vindo para cá. E as catapultas soltam um bolão gigantesco. Que é muito maior do que as bolas de canhão. Olha só. O exército dele já está morrendo. Catapultada para tudo quanto é lado. E os caras acham que são goleiros de futebol. Vão defender essa bolota. E depois percebem que morreram. E aí a gente só tem mais esse jovem aqui. A nossa charrete está voando. Nossa. Nossa própria catapulta derrubou a charrete. Que fez um cavalinho de pau. Entendeu? E caiu e morreu. Mas de qualquer forma. Vence o time das catapultas. Notem que está sempre bem planejado. Os generais desses dois times estão espetaculares. Olha. As coisas estão voando. Estão chegando. O cara já solta o escudo para cima. Um monte de bolota chegando. E dizimando outro time. Esse time aqui lutando. Um monte de tiro vindo para o lado de cá. Mais um milhão de bolotas. Matando seu próprio time. Um monte de gente voando aqui para cima. Inclusive as próprias charretes. Do próprio time. Que foram atropeladas por bolotas. E agora a gente tem aqui. Mas essas bolotas são muito overpower. Botamos muita bolota. Está maluco. Esse cara aqui está rodando. Igual um frenético. Mas ele ainda está conseguindo atacar. Vamos ver se ele consegue derrubar alguma coisa. Não. Não conseguiu. Ainda está rodando. Ainda parou de atacar. A gente tem um cara aqui sobrevindo. E era o último pino. Exército azul ainda ganhando. Esse cara pulou na câmera aqui. Para poder aparecer. E depois morrer. Talvez se a gente colocasse umas watchas aqui. A gente consegue nivelar a parada. Vamos colocar um monte de watcha. Vai ser um exército incrível. E olha lá. O campo de combate está ficando bom. O campo está dando. Nossa senhora. O que a gente está fazendo aqui, cara? Olha que frenético essa batalha. Mas ainda os campos de batalha estão sinistros. E a gente viu uma prova de quanto maior o poder bérico. Menos tempo as batalhas costumam durar. Se na primeira guerra os caras ficavam em trincheira. Uma atrás do outro. Aqui a gente viu o poder. Quase equivalente a uma bomba nuclear. Aquele tanque aqui. O canhão atirou na bunda dessa catapulta. A catapulta jogou um humano. Porque foi a última coisa que sobrou para eles. A gente tem mais coisas acontecendo aqui. E os caras estão sendo explodidos do lado de cá. Tem um sobrevivente que está indo contra tudo e contra todos aqui. Podendo tentar. Não, mentira. Esquece. Ele morreu também. Mas temos esse sobrevivente. Olha isso. Ele está com uma... Ainda tem espaço, velhos. Ainda tem espaços. Vamos colocar aqui mais coisas para o Racha. Porque parece que a gente fez um time invencível do lado de lá. Com muita, mas muita força bélica. Então aqui a gente pode fazer alguma coisa para contrabalancear. Vamos enfiar o máximo de coisas. E vamos colocar aqui catapultas também. Olha lá. Esse time aqui vai estar incrível. Agora, olha lá. Nossa, o computador não está aguentando. É tanto troço que o computador está aguentando. É muito lento, cara. Esse jogo vai destruir o meu computador. Vai explodir o negócio todo. Meu Deus. Olha isso. É muito negócio voando. É muita coisa acontecendo. E a gente está vendo em nenhum FPS. Porque o negócio não está aguentando tanto isso. A gente tem aqui os nossos bravos catapulteiros. Temos um cara do escudo que acabou de morrer pela própria catapulta. Mas não importa. Porque o exército de catapulta é o melhor exército de todos. O que é melhor para enfrentar um exército de catapultas do que o outro exército de catapultas? Já que é para explodir o PC, vamos explodir o PC. Colocando a maior quantidade de catapultas já concentrada na história desse jogo. Na verdade, seria colocando certinho os quadrados. Mas temos aqui agora um embate mitológico, caras. Catapultas contra catapultas e urbanos e charretes. Então temos esse monte de catapultas jogando para o lado errado. Nossa Senhora. É muita bola para o lado de cá. Parece um jogo das Olimpíadas. Olha só. Bolas voando para cima e para baixo. Para o outro. Para o outro. E ainda temos umas catapultas aqui. Contra aquele monte de catapultas ali. Contra bolas não argumentos, caras. Olha aqui. O cara do escudo tropeçou em uma bola. A bola passou por cima dele. Mas ainda continua. Esse cara do escudo da época está defendendo todas as bolas de catapulta. Notem a habilidade dele. A bola caiu em cima dele. Ele ainda está de pé. Esquece a guerra. Foca nesse cara aqui porque ele sabe o que está fazendo. Bateu com um amigo. Os caras dos escudos são muito bons, caras. São tão bons que usam o escudo. Olha aí. Defendeu. Não cai. Não cai. O outro está subindo na catapulta ali. Épica. Tropeçou. Mas ainda está de pé. Vamos lá, gente. Tem uma bola aqui jogando contra a bola. Temos 77 catapultas do lado de lá. Contra dois escudeiros. E uma catapulta do lado de cá. O exército tem boa vontade. Esse aqui está preso. Ele está agarrado aqui. Tentando andar. Notem. Ou ele está fornicando com o seu próprio escudo. Nunca se sabe. O cara pode estar apaixonado pela própria arma. Acontece. O outro cara do escudo já foi e ainda está ali. Achei que ele tinha rodado. Não. Defendeu. Estamos aqui entre o chão e a terra. Beleza. E o outro cara do escudo está vindo enquanto o outro está agarrado ali. Então os caras do escudo são potencialmente armas pesadas contra catapultas. Olha aí. Agora virou um jogo de queimada. Onde temos apenas um cara correndo para fazer o touchdown. Olha ali, caras. É muita catapulta tentando a terra acertar. E na hora que o cara corre da olé, uma catapulta acerta a outra. Ele grudou nessa catapulta. Está usando ela como algo para se proteger. Uma parede incrível. Ai, caramba. Tentaram acertar o cameraman. Olha lá. O outro cara de escudo está vindo. Está emocionante essa batalha final. Está emocionante essa batalha final. Azul ou vermelho? Quem vence? Olha lá. O cara... Ih, caramba. Foi defender, mas... Ainda está de pé, cara. Está de pé o bravo valente, cara, do escudo. Vamos lá, jovem. Esse outro aqui está tentando passar pelas catapultas. Essa catapulta também está valente. Deitada no chão, ela está tampando pedra. Olha lá. Olha lá. O que é isso, velho? E agora os dois caras decidiram que era melhor tentar bater nessa catapulta com o seu escudo e tentar derrubá-la. Ela não para e continua atacando. Todas as catapultas... Inclusive as catapultas amigas. Porque essa aqui é uma catapulta do time vermelho. Está lá batendo e quebrando o que consegui. Meu Deus. E o time azul venceu, caras. Que bizarro. Eles conseguiram vencer o exército de catapultas mostrando que um escudo é tudo o que você precisa e a malevolência é para poder dar aquela deschavada para um lado e para o outro. E venceram. E esse foi mais um Toro ali. A Great Battle Simulator. O simulador de batalhas completamente realista. Eu espero que com essa gameplay e todas as outras que a gente fez, os links estão aparecendo aqui ou tem na descrição, vocês possam ter uma ideia de como foi o combate na era medieval. Porque isso aqui é o máximo de realismo que a gente vai conseguir colocar. Então quando você for fazer alguma prova, alguma coisa assim, lembre-se dessas batalhas e descrevas com total destreza e habilidade na sua prova de história que seu professor vai te dar 10 garantido. Beleza? Então deixa aquele like maroto para você poder me ajudar. Me segue nas redes sociais aí embaixo e dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem um monte de vídeo épico para vocês. Eu vou deixando vocês agora com esse vídeo. Tchau, tchau.